As flores trazem vida e alegria para qualquer ambiente. Logo, se você dispõe de um espaço especial e deseja dar um toque charmoso, natural e versátil para sua casa, escritório ou espaço comercial, deve investir em uma floreira de madeira. Disponível em diferentes formatos e tamanhos, as floreiras encantam os olhos e se destacam no meio da decoração. No mercado é possível encontrar diferentes tipos de floreira de madeira. Há modelos de floreira de madeira de chão, de janela, de parede, sem falar nas versões de floreira de madeira sustentáveis. Está com espaço sobrando no seu ambiente? Então não deixe de apostar em uma floreira de madeira de chão. Uma linda floreira de madeira pode ser uma excelente ideia para decorar o chão do hall de entrada, quintal, sacada, varanda, sala de estar, quarto, dentre outros cômodos. No entanto, antes de realizar a compra, capriche na escolha da sua floreira e leve em consideração o estilo, o tamanho do cômodo e a incidência de luz natural e ventilação que entra no ambiente, onde a peça ficará exposta. Pois no mercado é possível encontrar diferentes estruturas e tamanhos. Caixotes de madeira, por exemplo, são ótimas opções para quem deseja economizar, uma vez que essas peças podem ser adquiridas inclusive a custo zero, na própria feira. Feitos normalmente com madeira pinos, os caixotes podem trazer um toque especial para o jardim, quando recebem acabamento com tinta colorida. E se você quer ver artesanatos feitos com caixotes de madeira, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e divirta-se! Agora, se você deseja trazer vida e cor para a fachada da sua casa, escritório ou espaço comercial, pode apostar sem medo na floreira de madeira para janela. Resistente, versátil e chamativa, a floreira de madeira para janela reflete o que há de mais belo na arquitetura de países como Grécia, Itália, Portugal e França. Contudo, vale comentar que, por se tratar de uma estrutura que ficará exposta às chuvas, é importante que a floreira de madeira para janela receba uma camada de impermeabilizante, pois caso contrário, poderá apodrecer com o passar dos anos. E aí, você gostou? Comente aqui embaixo qual tipo de floreira mais se adequa ao seu ambiente. E aproveita e conta aqui para mim de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. E vamos ficando por aqui! Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus